O Piperno, falando em terceira via aqui, já que o Serrão citou, essa estabilidade do presidente da República, ela é visível nessa pesquisa eleitoral que a gente está discutindo aqui agora? E ela acende também um alerta nos candidatos que querem optar por esse terceiro caminho? Se você pegar todas as pesquisas recentes dos quatro, cinco maiores institutos, o antigo Ibope, o Datafolha, o IPESP que a gente viu agora, o Datapoder, você pode fazer um CTRL-C, CTRL-V, os resultados são muito parecidos, até porque, de algumas semanas para cá, também não há o registro de nenhum fato novo com potencial para promover, digamos, um abalo nas placas tectônicas do tecido eleitoral. Não houve nada assim de tão novo, de tão relevante. Então, os resultados vão se mantendo de algum tempo para cá. Qual vai ser o próximo momento aí do calendário eleitoral que pode gerar algum tipo de impacto? Exatamente a exibição dos comerciais, dos partidos políticos nas emissoras de TV. A nova propaganda gratuita aí que vai favorecer os partidos. Por quê? Porque é claro que, embora o impacto das redes sociais seja muito grande, todo mundo também vai se aperfeiçoando nessa forma de comunicação. Esses comerciais de TV, eles vão ser exibidos em horário nobre. E os partidos, obviamente, vão mostrar suas estrelas com seus troféus, com os ativos acumulados. Por exemplo, o Dória vai poder falar bastante de vacina e talvez saia desses 2%. Já, por exemplo, no PT, gente que imagine que talvez o próximo nome a dar um salto seria o da senadora Simone Tebbit. É uma aposta. Mas as pesquisas não apontam isso. Ô, Piperno, só fazendo um apontamento nessa sua fala. Você aposta, então, numa influência real da TV? Eu aposto que a TV vai ser o próximo evento de algum impacto. Porque até lá não vai acontecer nada de tão novo assim. Agora, também não estou dizendo, Paulo, que vai ser o impacto definitivo. Só rapidamente uma coisa. Por favor. A percepção das pessoas em relação à vacinação, ela realmente aponta, infelizmente, as pessoas com menos medo no momento em que, por exemplo, ontem, o Brasil, de novo, contabilizou mais de 600 mortes. Coisa que não acontecia desde outubro, desde agosto, ano passado.